Com alegria hoje a DATV abre as suas portas para receber mais uma visita especial e levar essa conversa apresentando para vocês. Estamos aqui com o padre Paulo Alves Martins, ele que é da Diocese de Paranavaí, em passagem pela Diocese de Apucarana, parou para conversar conosco. Ele é o coordenador diocesano da Ação Evangelizadora lá na sua Diocese e vamos falar um pouco sobre tudo isso. Padre Paulo, um prazer recebê-lo aqui hoje na DATV. Oi Cidinho, prazer é todo meu, fazendo uma visita aqui na Diocese de Apucarana, especial na DATV e agradecendo essa acolhida maravilhosa e abençoada. Amém. Padre Paulo, falar da Ação Evangelizadora, praticamente hoje não tem como separar isso da comunicação, é fato? É fato mesmo, né? A Ação Evangelizadora, ela atua em especial na área da comunicação e a comunicação nesse tempo de pandemia é necessário para que possa chegar até aos fiéis essa notícia e essa evangelização que é tanto necessário esse dia na nossa Diocese, em especial no mundo inteiro, né? De fato. E dentro da Diocese de Paranavaí, quais são os projetos propriamente de comunicação que estão lá em plena atividade? Olha, recentemente a Diocese adquiriu a Rádio Cultura de Paranavaí e nós estamos com um projeto também de um estúdio, né? Um estúdio na Diocese. O nosso bispo, ele é muito comunicativo e está trazendo novos aspectos para que possamos galgar novos caminhos, em especial nessa área da comunicação, tanto a rádio como os vídeos, a TV. Então, nós estamos abrindo espaço para que possamos entrar nesse meio da comunicação que é tão necessário. Ter um bispo que é aí o referencial da comunicação do Paraná, diríamos assim que é uma bênção para a Diocese, mas acho que ao mesmo tempo é um grande desafio também. Sim, é um grande desafio, né? Porque ele é uma pessoa muito entendida nessa área da comunicação. Inclusive, ele fez jornalismo, né? Então, ele sabe muito bem como instigar e como cobrar tanto os padres, também como os fiéis. E isso para nós é um motivo de alegria, porque eu acredito que com essa pandemia nós temos que ir crescendo em relação à comunicação. Não vai voltar para trás. Ela vai continuar levantando novos aspectos para que possamos chegar aos nossos fiéis com essa palavra de Deus e chegar também com qualidade. Pós-Concílio Vaticano II, aí, em 1965 e em diante, quando se falava em comunicação, se falava nos jornais, nas rádios e pensando alguma coisa na TV. Passados aí todos esses anos, nós sabemos que a mídia hoje é outra. Principalmente essa parte virtual que ganha cada vez mais espaço. Como que vocês lá em Paranavaí também estão trabalhando frente a essas mídias mais modernas, diríamos assim, mais dinâmicas que nós temos à disposição? É, essas mídias modernas, você falou Instagram, Facebook... Isso, Instagram, Facebook, o YouTube, essa parte que está mais dentro da linha da internet. A Pascual, ela está fazendo um trabalho muito bonito com essas mídias, em relação a transmissões, aos depoimentos, também às vocações, na diocese. Então, nós temos instigado os nossos jovens para que eles possam estar aderindo a esse processo. conhecer Jesus Cristo. Porque muitas vezes a revista não chega lá mais, mas essas mídias, esses meios de comunicação atingem os nossos jovens, a população, e isso faz com que eles possam conhecer Jesus Cristo. Para poder amar Jesus Cristo, nós temos que conhecê-lo. Temos que conhecê-lo. Só se ama aquilo que se conhece. Muito bem. Precisamos viver, desenvolver sempre mais esse amor. Padre Paulo, o fato de vocês virem de Paranavaí até aqui, até para conhecer um pouco também o nosso trabalho, o nosso projeto, costumo dizer que isso acaba sendo uma soma, né? Porque a igreja, ela nunca tem que trabalhar com concorrência, entre dioceses, entre paróquias, ou qualquer escala que seja, mas principalmente esse compartilhar experiências para juntos aprendermos mais e trabalharmos melhor. É dessa maneira também que foi o objetivo de vocês estarem aqui conosco hoje? Sim, se diga, nós, é do nosso conhecimento que a diocese de Apucarana, ela tem uma caminhada mais firme, mais longa em relação aos meios de comunicação. E a diocese de Paranavaí, também a ação evangelizadora, juntamente com os padres, nós queremos aprender, né? E esse aprender para poder somar também, para poder levar essa experiência para a diocese de Paranavaí, porque nós queremos crescer, né? E com certeza vocês já têm um caminho mais maduro e mais seguro. E esse acolhimento e essa partilha que vocês fazem conosco, para nós, com certeza, é muito válida e vai ser muito bem aproveitada na nossa diocese. Olha, ficamos felizes em poder contribuir com vocês, mas dizer que foi, assim, uma grande alegria tê-los aqui. Depois podermos compartilhar esses conteúdos também, levando a DATV até Paranavaí através de vocês. Eu comentei com o Dom Mário que estamos à disposição, caso vocês algum dia nos queiram lá em Paranavaí também, para algum registro, alguma atividade, será sempre uma grande alegria. Então, eu queria lhe agradecer muito por essa visita, dizer que agora o espaço é seu para se despedir daqueles que acompanham o nosso canal sempre, que conheça agora aqui um pouquinho mais do Padre Paulo, daquilo que ele vai deixar um recadinho para vocês. Obrigado à DATV, que vocês continuem nesse processo de crescimento e evangelização, e nós agradecemos imensamente esse espaço de partilha e de aprendizado aqui na DATV. Você que está assistindo, olha, continue firme e perseverante, porque é um canal que ilumina e um canal que vai abençoando e amando as pessoas. Obrigado a vocês. Deus abençoe e os proteja. Cidinha, quem der a DATV vai ter uma Cidinha na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Paulo, fico até assim, sem palavras, né, desses elogios de vocês, mas dizer que foi uma grande alegria estar com eles, que vocês continuem acompanhando a nossa programação aqui na DATV, lembrando que a nossa grade é muito especial, tem um conteúdo muito edificante lá, basta vocês acessarem youtube.com.br, a Rádio César de Apucariana, se inscreverem também no nosso canal, e que juntos possamos continuar evangelizando sempre. Muito obrigada, Padre Paulo, foi um prazer estarmos juntos. Amém. Obrigada, Padre Paulo, foi um prazer estarmos juntos.